beleza pessoal então queria fazer esse vídeo aí tá dando muitas perguntas a respeito de cadastro no ibama então eu queria deixar bem claro pra vocês que eu recomendo pra quem pra pra quem não quiser passar por burocracias é de cadastro e de ir lá no ibama no fátima no imé é faça pela sociedade ornitológica próximo de vocês aí vocês vão estar ajudando uma entidade vai estar dando mais força pra ela e elas também já resolvem esses problemas burocráticos pra vocês aí mas quem quiser fazer por si só eu vou fazer aqui como que deve ser feito pra fazer esse cadastro aí pra depois estar adquirindo aves de forma legal bom é primeiramente queria avisar vocês eu vou usar o google chrome aqui mas a preferência no site do ibama é que vocês usem o mozilla ok no mozilla vocês não vão ter problema o próprio site do ibama pede pra que use o navegador mozilla firefox eu vou fazer no google só pra mostrar pra vocês o erro que dá também bom então vocês digitem ibama acessem www.ibama.gov.br e vocês vão aqui ó cadastro técnico federal bem facinho né cadastro técnico federal vocês vão clicar aqui o cadastro técnico federal é o que vai te habilitar pra amanhã depois você tá com teu cadastro tudo ok aí no órgão fiscalizador e tá podendo transferir a ave pro seu nome vamos lá vocês vão aqui ó ctf app que é cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais vocês vão aqui ó cadastro tá vendo aqui pessoal cadastro técnico a abreviação disso é ctf app clique ali assim que abrir essa tela aqui vocês vão ter opção aqui de ir direto para a inscrição ou recomendo aí quem gosta de passarinho quem quer andar dentro da lei lê tudo lê todos esses ícones aqui tabela tudo tudo todas as normativa fica por dentro de tudo né aquilo que a gente gosta a gente tem que estudar tem que ser autodidata tem que correr atrás mas vamos lá inscrição aqui você tem a opção de de da inscrição de pessoas física e jurídica certo jurídica aqui embaixo pessoa física aqui e aqui tem como alterar dados cadastrais tem um amigo aí que tá perguntando aí no canal como faz para alterar os dados cadastrais é por aqui ó tem que clicar aqui aqui vai aparecer alterar nome alterar endereço alterar e e-mail é por aqui e na e eu vou mostrar uma outra coisa para vocês aqui ó então você consegue fazer toda essa alteração aqui para quem já começou cadastro e não terminou beleza amigo tá aí eu esqueci o nome do amigo desculpe é você pode alterar alterar o seu e-mail seu endereço seu nome pode reiniciar atividade pode remover atividade enfim reativar a inscrição você tem várias opções viu como é fácil vou voltar a tela aqui ó você vem aqui ó inscrição você já apertou aqui no cadastro técnico tu vem inscrição tu vai descendo aqui inscrição 2.1 aqui em 2.1 você vai ter inscrição de pessoa física e aqui embaixo alterar cadastro tem um outro amigo tá com dúvida aí como recadastrar tem aqui ó você vai clicar aqui vai aparecer para ti as normativas e vai te ensinar o passo a passo como é que faz o recadastramento é tudo é auto explicativo e havendo ainda dúvida vocês têm que fazer igual eu fiz há muito tempo atrás tá aqui ó contato em caso de dúvida formulário de solicitação de auxílio preenche o formulário pergunte direto para o órgão fiscalizador tá aqui o telefone também quem quiser ligar resolver logo vai ter lá os atendentes que vai te atender e vai ser bem útil na explicação para você às vezes você tá com a tela aberta ele já te dá as coordenadas você já chega direto no assunto que você quer mas vamos lá fazer inscrição de pessoa física você vai aqui inscrição depois de ter apertado já aplicado em cadastro técnico você vem aqui inscrição de pessoa física vai abrir a telinha para você aí e olha aqui o errinho que já deu ó porque eu não estou usando o navegador que o ibama que o site do ibama pede que é o navegador mozilla firefox aqui pessoal já é a inscrição já tá propriamente dita você vai preencher isso aqui não tem como eu ensinar vocês vão preencher normalmente o cep endereço nome data da mãe cpf rg única coisa que vocês tem que colocar aqui o endereço depois vocês vão ter que fazer vão ter que mostrar o comprovante de endereço foi ibama ou para o fatima ou para o inéia enfim órgão fiscalizador é do teu estado eu não sei você pesquisa e ver qual que é o órgão fiscalizador no final do cadastro quando você for gravar o teu cadastro aqui ó gravar inscrição vai pedir para que você faça essa apresentação pro apresentação direto aí no órgão fiscalizador a única coisa que eu posso ajudar aqui nessa parte de cadastro seria aqui ó é obrigatório vocês é preencher isso aqui ó exerço como pessoa física atividade sujeito à inscrição no cpf app isso é obrigatório tá assim que você clicar aqui tem gente que tá cometendo erro aí por causa disso não clicou aqui daí não abriu essa tela embaixo assim que você clica aqui vai abrir atividade desenvolvida quando você chegar aqui na categoria tá vendo aqui pessoal categoria você vai procurar o número 20 beleza número 20 20 uso de recursos naturais assim que tu apertou o número 20 escolheu a opção 20 uso de recursos naturais vai aparecer a descrição aí você vai selecionar opção 13 vamos procurar aqui o número 13 tá aqui passou 13 criação de parceriformes silvestre nativos ok e aqui vocês vão botar a data de início da atividade não coloque data de término ou seja você vai abrir a tua inscrição e não vai querer terminar a inscrição daqui a um ano sei lá só se vocês quiserem isso né eu abria muito tempo atrás até hoje tô cadastrado aí você não precisa botar data de término beleza e isso aqui seria os processos que pode dar problema né que se você não assinar lá exerço como pessoa física atividade sujeito às inscrições não vai abrir essas atividades desenvolvida e vai te dar problemas aí de certeza absoluta vai te dar problemas é de erros na página e depois de feito tudo isso aqui você manda gravar mensagem como eu não tô usando mozilla firefox pode ver que eu não consigo ir até o final para ir em gravar mas eu tenho que preencher tudo isso aqui né pessoal é isso aí é bem facinho a única coisa que poderia dar problema é aqui onde que eu tô ensinando eu vou ensinando pra vocês assinalar exerço pessoa física atividade sujeito às inscrições logo já vai habilitar essa atividade desenvolvida você vai em categoria e aqui você vai escolher 20 uso de recursos naturais e na descrição você vai escolher o número 13 criação de parceriforme silvestre nativo e a data de início da atividade depois que você gravar essa inscrição esse cadastro de vocês aqui lá no rodapé dessa página que não vou conseguir agora porque eu não tô usando mozilla vai vai você vai já vai estar cadastrado só que aí você vai ter que comprovar fazer comprovação do endereço que você colocou lá no seu cadastro então você vai colocar você vai ter que levar o comprovante de residência aproveita e já leva xerox e o original do teu rg e cpf também pessoal um abraço fique com deus tô mostrando o caminho aí tô ensinando tô dando a vara o anzol e a pescar é só pescar tá aí é só vocês irem no site do ibama qualquer dúvida que tiver quando vocês estiverem aberto já aqui no site vocês podem ligar nesse número aqui ó e aí aproveita que vocês vão estar aberto e com o site aberto e já tire a dúvida direto com o cara online direto você no telefone e a página aberta o cara já vai resolver o teu problema o atendente lá ou se você não tiver tempo tem um formulário de solicitação de auxílio também fica no rodapé aqui em contatos beleza um abraço fique com deus boa sorte aí para vocês aí o o o Obrigado.